Bom dia, pessoal! Vou mostrar mais um resumo da ópera nesta manhã de 25 de agosto de 2022. Gente, só aqui no resumo da ópera você tem a informação necessária. Não tem aquele blá, 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 blá pra encher linguiça que não vai te ajudar em nada. Também não é superficial. Só aqui nós vamos no ponto. Comece a perceber isso, tá bom? E pro dia de hoje é o seguinte. Os mercados se animam nesta manhã por conta da injeção de 150 bilhões que a China vai colocar na economia. Explico. Mais dinheiro lá, bolsa da China pra cima, nosso índice vai pra cima. E o dólar? O dólar volta, o dólar cai, tá bom? A Alemanha também soltou dados lá do crescimento e foi bem. Cresceu além do esperado. Europa pra cima. Nossa bolsa, não é que nem o efeito China, também pra cima. E dólar pra baixo. O minério de ferro tá empatado em Daliano 0 a 0. E o petróleo, nós vamos falar como que tá o índice do petróleo. Mineiro de ferro impacta vales. Tem que tá ligado, tá? Então, assim, vamos entender a bolsa agora. Passando China, depois passando o futuro dos Estados Unidos, olhando o petróleo por conta da Petrobras, e as notícias que vão impactar o dia, é isso. É isso que você precisa saber pra poder ter segurança nas suas operações nessa manhã. Nikkei 225, Japão operou bem, operou positivo, 0,58%. Hang Seng, também com 150 bilhões na economia, Hang Seng fechou em 3,63% de alta. Hang Seng, também na China, 0,97% de alta. Os Estados Unidos, de certa forma, pegaram carona nisso e vem operando bem. E o S30, 0,42% de alta. E o S-TEC 100, 0,85% de alta. E na Europa, 0,22% operando a Europa, puxado pela Alemanha, que entregou um indicador muito bem hoje, acima do esperado de crescimento. O WTI, que é o petróleo, menos 0,21%, caindo. E o Brent estável, 0,03%. No calendário econômico, hoje tem 9,6%. Tem PIB lá nos Estados Unidos. E isso é importante demais. O mundo todo quer saber. Nós estamos em recessão? Nós estamos com viés positivo? Vai aumentar os juros? PIB é extremamente importante. E 9,6% também tem pedidos iniciais de seguro-desemprego. Essa não é tão importante. Mas também fica importante por ser 9,6%. Vai ter balanço aí no mercado, 9,6% da manhã, tá bom? Eu sou Marcelo Kamp. Esse foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança! E aí E aí E aí